Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vem com Léo Rodrigues assim, ó Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Fui no final daquela festa que eu te vi Sentado no cantinho, sozinho ali Louco pra chamar sua atenção Ele te deixou sozinha por alguns minutos Tentei me aproximar meio que de intruso Típico do cara que por amor perde a noção E foi então que o seu olhar Se cruzou com o meu pela primeira vez E foi paixão e faltou o ar E a solução acabo de encontrar Vamos tá morar escondido, pra quê? Tanto tempo perdido Juro que ele nunca vai saber, nunca vai saber, nunca vai saber Feito uma paixão no tempo de escola Tá combinado, na frente dele a gente não se olha Nunca vai saber, nunca vai saber E nunca vai saber Nunca ninguém vai saber Foi no final da festa que eu te vi Sentada no cantinho, sozinho ali E louco pra chamar sua atenção Ele te deixou sozinho por alguns minutos Tentei me aproximar meio que de intruso Típico do cara que por amor perde a noção E foi então que o seu olhar Se cruzou com o meu pela primeira vez Foi paixão e faltou o ar E a solução acabo de encontrar Vamos tá morar escondido, pra quê? Tanto tempo perdido Porque ele nunca vai saber, nunca vai saber Feito uma paixão no tempo de escola Tá combinado, na frente dele a gente não se olha Nunca vai saber, nunca vai saber, nunca vai saber Vamos tá morar escondido Vamos tá morar escondido Vamos tá morar escondido Obrigado.